Música Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. O governo federal acaba de entregar ao Congresso Nacional o projeto de lei da Lei Orçamentária Anual de 2018. O repórter Ney Pereira informa os detalhes. Boa noite novamente, Ney. Boa noite novamente, Lilian, para você. Boa noite a todos. Olha, Lilian, o ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Conalgo, e o secretário de Orçamento Federal, Jorge Soares, concedem entrevista coletiva daqui a pouco, às 7h30 da noite, para falarem sobre o projeto de lei orçamentária anual de 2018. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, assinou esse projeto de lei agora há pouco, assim que chegou de uma viagem do Rio de Janeiro. A LOA Lei Orçamentária Anual é uma lei elaborada pelo Poder Executivo, que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. O prazo para o governo federal enviar esse projeto ao Congresso Nacional termina hoje. Todos, então, os esclarecimentos sobre a lei orçamentária do ano que vem serão feitos daqui a pouco, nessa entrevista coletiva, às 7h30 da noite, lá na sede do Ministério do Planejamento. Volto com você, Lilian. O programa Voz do Brasil recebe hoje nos estúdios o secretário nacional de juventude, Assis Filho, para falar sobre um conjunto de 39 ações, com a participação de 13 ministérios, que beneficia jovens de 15 a 29 anos em todo o país. É o ID Jovem. Vamos acompanhar ao vivo um trecho da entrevista. O ID Jovem tem buscado integralizar e articular todas as ações, projetos, iniciativas e programas que são executados no governo federal para a juventude brasileira. O Brasil possui 51 milhões de jovens de 15 a 29 anos. Nós vivemos o que o IBGE chama de bônus demográfico da juventude. O governo preocupado em atender as especificidades desses milhões de brasileiros em todas as regiões do país, desenvolve através do Comitê Interministerial de Juventude, instituído pelo presidente Michel Temer, através do Decreto Presidencial 9025, de abril deste ano de 2017. Esse comitê foi o responsável e está sendo o responsável por articular as 39 iniciativas que são desenvolvidas para a juventude em 13 ministérios. O fruto desse papel de articulação, integração e coordenação dessas iniciativas que são executadas em 13 ministérios do governo federal foi um pacote de ações chamado Brasil Mais Jovem, lançado agora dia 23, durante o segundo encontro nacional de gestores municipais estaduais de juventude. Esse pacote reúne 90 iniciativas, dentre elas são 20 ações, 4 planos, 59 programas e 7 projetos distribuídos nos 13 ministérios que atuam as políticas públicas voltadas por jovens no Brasil. Agora, secretário, essas propostas foram apresentadas a 200 gestores estaduais e municipais. Isso é uma integração com estados e municípios para fazer tudo dar certo? O governo acredita fielmente que o cidadão vive nos municípios e que as políticas têm que chegar nos municípios, chegar nas periferias, nos becos, nas comunidades, nos povoados, porque é de fato que lá está o dia a dia. E é nesse objetivo que nós temos mantido um canal próximo de interlocução entre os estados e municípios para que eles tenham conhecimento, especialmente os gestores da política de juventude, dessas ações que o governo tem executado e possam conhecer os meios de levar todos esses programas até a ponta, até os munícipes. Nós conversamos aqui com Assis Filho, secretário nacional de juventude. Muito obrigada, secretário, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço a participação de estar aqui mais uma vez. A Voz do Brasil leva a você as principais notícias do governo federal de segunda a sexta às 19h, horário de Brasília. O programa de hoje está sendo apresentado pelos jornalistas Nasi Brum e Gabriela Mendes. Queda no desemprego no Brasil. A taxa ficou em 12,8% no trimestre encerrado em julho. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. É um recuo de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre terminado em abril deste ano. E sobre a queda do desemprego, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles disse que os dados do IBGE confirmam que o desemprego está caindo após a maior recessão da história. O ministro disse que a geração de empregos costuma aparecer alguns meses depois da melhora na economia. Meirelles disse também que entre maio e julho o número de desempregados reduziu em 721 mil, com destaque para a recuperação da indústria, comércio e alimentação. O ministro destacou ainda a queda da inflação e disse que o país precisa seguir com as medidas econômicas e a agenda de reformas. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.